Salve, amigos do canal Mundo Juliette dos Cactos. Vamos atualizar a situação de Rodrigo Mussi. O irmão dele, Diogo Mussi, se manifestou sobre o estado de saúde do ex-BBB. Disse que ele está estável e progredindo em recuperação. Ainda está sedado e entubado. Esse processo é mesmo lento, mas Rodrigo está reagindo bem ao tratamento. As cirurgias foram bem sucedidas e muito delicadas, mas ele está reagindo. Isso é a parte importante. Continuem orando, continuem pedindo por ele.